Representa balançando as barraquinhas Balançando, balançando, balançando as barraquinhas Balançando as barraquinhas As novinhas, as novinhas, vai pra debaixo da tenda As novinhas, as novinhas, vai pra debaixo da tenda As novinhas, as novinhas, vai pra debaixo da tenda Vai pra debaixo da tenda DJ mandou avisar para todas as novinhas Cai, cai pro meio do baile, capabai das barraquinhas Todo mundo sarrando, vai! O moleque são sinistro e não são de bobeira Há trezentos por hora sim Sarra pra esquerda, sarra pra direita Sarra pra esquerda, sarra pra direita sim Sarra, sarra Sarrei Tchum, 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 tchum tchum Faz a rodinha em volta, natafame, natafame Na vienna, natafame 0 diferenciar